O movimento Desobedeça a GLBT, a gente reúne dentro do movimento Desobedeça a Juventude e vamos começar a discutir essa temática. O problema é que tomou uma proporção muito grande e se solidificou de tal forma que hoje só existe, inclusive, o Desobedeça a GLBT. E continua se reunindo nos sindicatos professores. Há 13 anos, nós nos reunimos no sindicato, participamos de assembleia dos professores, a gente acha que é importante estar na luta junto com os professores, a gente faz muito trabalho em escolas junto com os professores, levar... Que tipo de trabalho? Debate com juventude, principalmente. E com professores. Há pouco tempo atrás, inclusive, eu estive em Alvorada, fazendo trabalho com a CRE de Alvorada, que foi muito bom. E a gente costuma ir lá, leva vídeos do Ministério da Saúde, leva debates, faz uma discussão bem franca, na verdade, com a juventude sobre sexualidade. E vocês, parece que terminaram com o movimento dos jovens, o Desobedeça dos Jovens. Agora, vocês, de alguma forma, estimulam os jovens a algum tipo de movimento, de ação? Ou não, vocês esqueceram os jovens? Não, pelo contrário. O Desobedeça, na verdade, ele vai se renovando. Hoje, eu acho que... Se eu não sou o mais velho, eu sou um dos mais velhos dentro do grupo. Tem uma juventude muito grande dentro do grupo. E essas... Eu não sei se foi nesse sentido que tu quis dizer, mas a luta, a gente, inclusive, fortalece para que o jovem participe do Grêmio. Eu quero saber dos jovens que estão lá brigando por um ensino melhor. Ah, sim. Vocês participam disso, estimulam esse jovem a brigar pelos seus direitos de jovem, de estudante? Não, com certeza. A gente estava, inclusive, há pouco tempo, eu estava numa escola municipal, que esse debate foi um debate que a gente pautou. A gente, inclusive, foi levar uma discussão que não era só da livre expressão sexual, mas era uma questão de machismo, de racismo, porque para nós o preconceito é único. Ele vai se expressar de formas um pouco diferentes, mas o preconceito é único. E a gente, inclusive, discutiu a criação de Grêmio Santinho na escola, da participação do conselho escolar, daqueles jovens. Eu estou te falando jovens de 12, 13, 14 anos, que estão iniciando ali na juventude e tem que estar participando também. Quero falar sobre preconceitos. Preconceitos, inclusive, dentro do grupo. Daqui a pouquinho, no próximo segmento, está certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Roberto Saitenfos. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.com.br. Ou então, vocês façam contato com a gente, nos procurem lá no Facebook, primeira pessoa. Roberto, a gente está falando em preconceito. Preconceito no grupo, existe ou não existe? Existe. Primeiro porque, eu costumo dizer, as pessoas são reflexos da sociedade que vive. Então, todo mundo tem um certo tipo de preconceito. Porque convive com isso no dia a dia. Então, tu vai encontrar muito preconceito de gay com uma travesti ou com um travesti. Tu vai encontrar esse tipo de... Porque são atitudes construídas dentro de uma sociedade que são negativas, que são ruins. E ela vai refletir isso. Então, isso acontece e acontece bastante. A gente tenta combater. Tu falas muito do preconceito horizontal, que é esse aí. É esse preconceito horizontal. Que tu vai ver um preconceito de um gay com uma lésbica, de uma lésbica com um gay. O que, infelizmente, só vai terminar de fato se a gente acabar com o preconceito. Porque não tem como. Um exemplo, vou dar um exemplo. Um shopping aqui de Porto Alegre que havia discriminado jovens, que estavam na Cidade Baixa, há muito tempo atrás. A gente via gays que, inclusive, frequentavam esse shopping e achavam correto discriminar aquela juventude que estava aos domingos ali. Porque ali existe um caráter de classe muito forte também. Porque a partir do momento que se tem dinheiro, se paga o preconceito. Então, é necessário... Nós costumamos dizer que o desobedeça, ele é muito mais vinculado com aquela juventude da periferia de Porto Alegre, com aquela juventude que não tem recursos, que é gay, que é lésbica e que vai sofrer vários tipos de preconceito. É preconceito por ser negro, é preconceito por ser mulher, é preconceito por ser lésbica. Então, esse sim... Por ser pobre. E por ser pobre, principalmente. Porque, inclusive, o que acontecia ali era uma questão de classe. Porque aqueles jovens não consumiam dentro daquele shopping. Com o agravante de serem homossexuais. Então, na verdade, era um preconceito para justificar esse conflito de classes existente naquele espaço. Mas isso também justificava os gays que frequentavam o espaço. Porque eles tinham dinheiro e discriminavam aqueles que estavam fora e que não tinham recursos para frequentar. Tu, pessoalmente, tivesse algum... Sofreste algum tipo de preconceito? Desse sentido, assim... Não de pobre. É, não que eu seja rico, né? Porque também... Eu acho que eu vivo bem, assim, em virtude da minha... Minha mãe é professora, né? Foi professora, ela faleceu faz dois anos. Então, eu venho de uma família de classe média. É que eu acho que eu sempre enfrentei o preconceito. O problema é que a maioria das pessoas, elas não enfrentam o preconceito. Elas acabam se escondendo dentro do seu próprio armário. Então, é necessário abrir a porta do armário e enfrentar esse preconceito. Porque é assim que a gente vai acabar. Por isso que as paradas cumprem um papel importante. Tudo isso cumpre um papel de visibilidade. Vocês têm alguns prêmios que eu achei muito curiosos. O prêmio pra... É um prêmio de... Mais bonita, mais bela, mais não sei o que, drag. Que prêmio é esse? Drag desobedeça. Pois, a drag queen... A gente pensou muitos anos atrás. O que a gente vai fazer pra... A gente tinha, inclusive, a ideia de levar a drag queen pra dentro de escolas, quando a gente fosse fazer trabalhos. Porque a drag é... Nada mais é do que uma pessoa que se veste de mulher ou se veste de homem. Porque tem a drag king também, a mulher que se veste de homem. Mas de uma forma mais chamativa. Mais teatral, digamos assim. E a gente achava importante ter esse personagem junto conosco. Pra conseguir levar de uma forma um pouco mais leve algumas questões duras do cotidiano LGBT. Então a gente decidiu fazer o concurso da drag da desobedeça. Então de dois em dois anos, mais ou menos, a gente faz esse concurso. E o que é? Quem é que ganha? Que tipo de... Quais são os critérios? A que tem melhor produção, que faz o melhor show e que tem um discurso bom. Que consiga falar da luta LGBT sem ser tão caricato. Tem que ter um fundamento, tem que ter um acompanhamento político melhor pra conseguir defender. Até tá atrasado o concurso, nós estamos atrasados. Então nós temos que eleger a próxima drag, que já tá atrasado. E vocês têm também um outro prêmio pra personalidades desobedientes. Isso. Tá, quem é que tá incluído nisso? Pois é, esse prêmio foi... A primeira vez que a gente decidiu fazer ele foi numa mini parada. Porque antes a parada de luta era a mini parada. Que era uma manifestação menor. Que ia pra frente desse centro comercial na Cidade Baixa. Todo ano a gente ia lá... Lá pra Olaria? Pra Olaria. A gente sempre ia com o nosso caminhãozinho até a frente da Cidade Baixa. E a gente decidiu fazer o seguinte. Vamos entregar um prêmio então. Se ali desrespeitam os direitos humanos, vamos entregar pra quem respeita. E pra quem defende. Então daí no primeiro ano a gente decidiu fazer. A gente entregou pra desembargadora Maria Belenice Dias. Mas não me recordo mais quem foram as outras pessoas. Mas eram umas cinco, seis pessoas que a gente entregou. E já tiveram em outros anos. A gente já premiou a Rita Lee. Ah, é nacional o prêmio? É. A gente tenta ser. Porque a gente não consegue chegar até a pessoa pra entregar. Mas a gente premia. Então é a Rita. Eu não me lembro mais quem é que a gente chegou a premiar. São vários nomes que a gente fez. E era um quadro. Pintado por um integrante do grupo. E depois de um tempo a gente passou a fazer máscaras de couro. Com as cores do arco-íris. Porque daí a gente começou a dizer que era necessário tirar as máscaras do preconceito. A gente fazer ou vocês compram as máscaras? Encomendam? O quadro a gente fazia. Nós mesmos pintávamos lá. Bem artesanal. Mas essa a gente encomenda. As máscaras é encomendada. A gente passou a fazer. E tu disseste, vocês estão atrasados com esses também ou não? Não, com o prêmio até que não. O que está atrasado mesmo é o concurso da drag. Porque o concurso da drag é uma produção bem maior. A gente costuma mexer com toda a estrutura das boates LGBTs. Então tem eliminatórias em São Leopoldo, em Passo Fundo, em vários lugares que tem casa noturna LGBT. A gente costuma fazer eliminatórias com representantes dessas cidades. Bom, uma das lutas do movimento era o casamento. Sim. Isso é uma vitória de vocês, o casamento. Tu está casado? Não, estou solteiro. Tu não acredita em casamento porque tu acha que é bobagem casar? Não, eu sou uma pessoa que acredito e acredito muito em casamento. Inclusive, o movimento, eu não vejo um movimento que mais luta pela família e pelo direito a casar do que o LGBT. É. Porque na verdade... Os outros já nasceram com o direito de casar. Pois é. E agora cada vez casam menos. Está cada vez separando mais. E o movimento, cada vez mais, quer o direito a casar. Eu acho... E aí, isso é um trauma, inclusive, que eu sempre tive. Porque como eu comecei a militar muito cedo, as pessoas que me conhecem no movimento, que muita gente me conhece no movimento... Inclusive, eu passo uma imagem de que eu sou uma pessoa muito séria, de que eu sou... Eu até brincava com a Glória Cristal, que é apresentadora da Parada, que na época eu fui candidato também a deputado junto com ela. E eu brincava, Glória, eu sei que eu vou fazer muito menos voto que tu. Tu é artista. Tu vai para o palco, tu vai falar as mesmas coisas que eu estou falando de outras formas. Eu vou para o palco para falar com as pessoas sobre assassinato, sobre direito a viver, sobre que as pessoas estão sendo mortas, sofrendo preconceito. Eu falo sério. Então, as pessoas têm uma imagem de que eu sou uma pessoa séria, de que eu sou uma pessoa braba, de que eu sou... Porque eu falo sobre coisas sérias, né? E isso, inclusive, me afastou de muita gente, né? O meu relacionamento que eu tive, mais duradouro de cinco anos, entre idas e vindas, ela acabou afastando muito por causa da minha militância. Eu fiz uma opção pela militância. Porque, inclusive, eu acabei separando porque ele colocou entre duas questões. Ou eu fico junto ou eu milito. Eu optei em militar, em continuar lutando. Então, estar solteiro também é uma opção, de uma certa forma. Dolorido, mas é. Bom, então, o casamento, tu acredita nele, mas ainda não te permitisse, não tivesse a chance de. E a adoção de crianças, como é que tu vês? E como é que tá essa luta? Primeiro que eu vejo na ótica dos direitos iguais. Então, eu vejo que todos os direitos a casais heterossexuais, eles devem ser contemplados a casais homoafetivos ou homossexuais. E aí, é importante frisar, essas lutas, elas são garantidas pelo judiciário, hoje em dia. Existe súmula vinculante, decisões do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, mas não tem nenhuma legislação que legisle sobre isso. Então, isso é um problema. A partir do momento que qualquer pessoa pode questionar na justiça, pode fazer isso. Existem já projetos de lei querendo barrar as decisões do Supremo Tribunal Federal. E é muito mais fácil que passe esse projeto do que o PLC 122, por exemplo, que criminalizaria a homofobia. Porque tem uma bancada hoje fundamentalista religiosa que, infelizmente, apesar de termos um Estado laico, acaba levando por uma questão religiosa. Isso é um problema. Então, tudo isso seria ótimo, que se tivesse uma legislação, seja para casais, inclusive tem uma frase que é ótima, que dizem, se existem crianças que estão para adoção, elas foram fruto de uma relação heterossexual. Então, a partir do momento, eu vejo muito nessa lógica da afetividade, do amor, do relacionamento. Então, por que não deixar para um casal homossexual que quer ter uma relação de afeto e de carinho por aquela criança para conseguir manter ela? Então, eu não vejo problema nenhum.